Quero fazer uma oração inicial? Na hora de nossa morte. Amém. Santo a Deus do Senhor, meus amados guardadores, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São José. É por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Bom, ministério, eu queria começar hoje com algumas perguntas em relação ao Conselho Vaticano II, do mundo e o que veio depois disso. Para começar com essas perguntas, eu também queria envolver um pouco de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, vou começar primeiro pela parte de Nossa Senhora de Fátima e depois eu vou entrar no concílio. Com a vossa excelência, acha que é possível ler todo o século XX, por ver as aparições de Fátima e, caso isso seja positivo, de que modo podemos compreender o século XX pela aparição de Fátima? Eu creio que a aparição de Fátima não só marcou um século todo, mas ela foi uma grande oportunidade para nós que considerarmos a nossa vida cristã, e nós vamos voltá-los atrás. Muitas coisas que estávamos recebendo daquela maldita herança da revolução protestante, do iluminismo e do comunismo também, são as três grandes forças que nasceram da primeira revolta contra a Igreja, a revolta de Lutero. de fato nós estaríamos em condições assim, em condições trágicas, de quase eliminar o cristianismo da Europa, só do mundo também. Por exemplo, com a revolução protestante, dois terços da Europa passaram por protestantismo. Deus ao Senhor nos acudiu, porque fechamos a porta para... Ele fechou a porta da Europa, mas ao mesmo tempo Deus abriu a porta do continente americano, das missões, e dessa maneira foi possível recuperar populações novas para a Igreja. Evidentemente, logo depois tivemos aquela revolução cientificista e agnóstica da Inglaterra, com o iluminismo, com o liberalismo, e de novo perdemos grande parte das equipes dirigentes do mundo europeu, e a situação se tornou cada vez mais trágica, porque, na verdade, a partir daí, a negação caiu em cima do próprio coração do dogma católico. Jesus Cristo não era mais uma personagem da história, mas era uma ficção, uma elaboração da loucura humana. e nós, então, perdemos aqui todo o sentido sobrenatural. Finalmente, quando chegamos ao terceiro grau dessa degradação, encontramos um comunismo ateu e político militante que tentaria cortar todas as últimas raízes da mensagem cristã. E, de fato, acabamos caindo no uniquilismo ou então no... nas últimas negações, Deus não existe, o homem não existe. Aí vieram as grandes confusões, exatamente nesse momento, quando o comunismo se implanta na Rússia, que ainda era uma grande reserva, não da igreja católica, mas do cristianismo, porque, afinal de contas, ainda se mantinha os princípios cristãos na ortodoxia. e, de repente, caindo a última monarquia, a monarquia tsarista, a porta ficou aberta para o imperialismo ateu da União Soviética. e daí os erros se espalhariam para o mundo todo. Começaram as confusões em todo lado. Nessa altura é que a gente percebe que aparece Nossa Senhora. Quer dizer, no momento mais trágico da história da humanidade, Nossa Senhora está ali. Não fala adultos, os adultos já estão perdidos, como se diria. Não vai falar as crianças. Essas crianças, agora, vamos dizer que o mundo vai sofrer muito, e a Igreja sofrerá muitas perseguições. Não haverá muito sangue, muita morte, o materialismo entrará por toda parte. No fundo é essa a mensagem de parte mulher. Nossa Senhora pede o quê? Isso que é estranho. Pede a oração, pede a conversa, a penitência, a conversão, e pede o texto. Curioso. O texto aqui, aqueles cinco, 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 cinco mistérios, cada texto, como cinco pedras na, 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 na funda de, de Davi, que devem abater o, o colosso, o colosso materialista, e uma girada por Marx, nós seríamos, assim, uma, quase que uma brincadeira, porque, como é que o texto, uma, uma corda com cinquenta, cinquenta, e, em contas, vai, vai ter, vai, realmente abater-se todo o mal, e abrir a porta para uma conversão geral. Os homens não acreditaram nisso, claro, como não acreditaram no, com Davi enfrentando o D. Golias, e, por isso, tudo aquilo que estava anunciado veio, aconteceu, aconteceu. A Rússia espalhou seus erros por toda parte. Os homens perderam o sentido da, do dor, não só o sentido do respeito a Deus, e o respeito aos irmãos. Começamos uma sucessão de guerras implacáveis, que, as maiores guerras da humanidade, vinte milhões de mortes da primeira, quarenta milhões de mortes da segunda, e isso só nos detalhes. Você tem que pensar, por exemplo, naquelas rebeliões que se intermediaram os espaços aparentemente livres. Só pensar, por exemplo, quantos milhões morreram na Armínia, já há um milhão aí, depois da Ucrânia, depois nos outros países, onde, praticamente, não fosse a providência divina que teriam sido eliminados os homens, a destruição, por exemplo, da única nação ainda cristã, na América Central, na Europa Central. Bem, Nossa Senhora depois vai voltar na Iugoslávia, exatamente, renovando, renovando o espírito cristão. Ela é sempre Nossa Senhora, a mãe que recorre assim na hora, na hora em que o filho parece inteiramente perdido, para dizer a ele, calma, confia, reza, com vértice. Essa, e isso, afinal, tem o início ali em Fátima. Fátima vai ser a grande, a grande voz que se ouvirá ao longo de todo, ao longo de todo o século, embora os homens não tenham tanto importância e nem os homens da Igreja. e o doze, eu me lembro, no tempo em que eu estava em Roma, dizia-se que ele havia visto no ano santo, aí ele tinha assistido ao milagre do sol e daí a seu entusiasmo por Fátima. Ele estava convencido, como se Nossa Senhora voltasse a transfiguração para firmar a fé de Pedro, Tiago e João, que ele levou até o Tauor. Por isso, Fátima continua sendo discutida, foi negada. Ainda me lembro quando se falava do padre Danis, que foi um grande crítico de Fátima. mas era sempre a coisa voltava a Fátima. Estranhamente era Fátima, cova da Ilia, uma ligação assim direta com o mundo, o mundo islâmico. E, de qualquer maneira, ali é ali que Nossa Senhora escolheu para falar, talvez pronunciando rumo a uma das fases finais da humanidade, que é exatamente esse choque com o islã, a guerra sagrada com o que eles querem. Eu continuo dizendo que sem Fátima não se entenderia o século XX e nem o século XXI. Em relação à Nossa Senhora de Fátima, muitos se atribuem que a mensagem de Fátima teria alguma relação com o Conselho Vaticano II. Isso é possível? E até onde isso é possível? Olha, uma coisa que me impressionou muito quando me pediram para dizer uma palavra sobre Fátima lá na Fátima Center, e eu já tinha escrito alguma coisa na Folha de Ocesana, alguns anos antes, tentando fazer que a atenção se voltasse um pouco para Fátima. porque parecia claro, claro, que tudo aquilo que Fátima havia anunciado não estava acontecendo. O Conselho Vaticano, segundo a minha opinião, é que Nossa Senhora teria, teria, considerado a não fazer o Conselho. Não é que o Conselho seja anticristão ou não seja realmente o Conselho ecubênico. Não, não é isto. Mas que os homens abusariam do Conselho para fazer o mal. porque, de fato, se um não me consta, quando o Pio XI insistia na ideia de recomeçar o Conselho Vaticano, de continuar o Conselho Vaticano I, teria recebido do Gabriel Biot, um grande teólogo, o maior teólogo do século XX, que não fizesse porque, naquela altura, com o modernismo ainda atuando em todo o lado, eles poderiam aproveitar do Conselho para sair do alto do palco, discutir e difundir todos os seus erros, que já haviam sido condenados. e isso teria e teria, convencido o Pio XI a não retomar o Conselho. Depois também se sabe que o Papa Pio XII tinha um interesse em um espaço, em realmente rever uma condenação, um esturecimento, sobre os erros mais modernos. E ele também teria desistido de uma ideia do Conselho exatamente pelo perigo de que, naquele momento, ou todo o erro que favoreceria a discussão de todas aquelas teses assim aí iriam ambalar muita gente e levar muita gente para a perdição em todo caso ele não deixou de fazer a sua parte não só com aquela consagração do mundo a Nossa Senhora embora não consagrate a Rússia mas ela essa consagração da Nossa Senhora acompanhada pelo apelo ao texto por exemplo a visita dele a Fátima que o doze isso que o doze e ao mesmo tempo a condenação dos teólogos modernos da nova teologia citando assim não citando o nome mas citando textualmente as suas obras ao condenar os erros humani generis na verdade aquela posição era uma posição bastante clara ele voltava aos erros modernos que teriam um palco num concílio o João XXIII segundo eu soube do padre Trond que havia sido o grande o grande assessor do Papa Pio XII inclusive foi o redator final da Mítica Córpolis o padre Trond ele ele me disse um pouco antes de morrer que os que o João XXIII concebiam um concílio de seis meses apenas para elaborar as posições fundamentais da igreja que se opunham aos grandes erros modernos e apresentar assim a igreja ao mundo como uma resposta à situação e era uma coisa de seis meses e ele acontece que o padre esse o padre Trond foi encarregado de coordenar aquela equipe devia de redigir os os esquemas preliminares do concílio Vaticano II e assim o aconteceu a Trond que era professor da Universidade de Guilherme de Roma e dava aula dentro da teologia fundamental e os esquemas foram preparados e foram apresentados na abertura do concílio apenas ouviu o que nós sabemos todos de repente o um desculpado alemão e holandês principalmente se levantou para dizer que eles não tinham vindo ao concílio como como criancinhas do primário e deviam ler um texto e assiná-lo Eles queriam estudar tudo aquilo e contar as suas respostas Eles falaram através de filmes que nós não conheciam Principalmente pela leitura da Teologia do Apostolado Sobre Nossa Senhora Ele foi apenas um porta-voz, mais ou menos ingênuo Eu fiquei bastante a ser surpreendido Quando ele fala em nome do biscoopado holandês e alemão Para dizer isso ao Papa O Papa surpreendeu, segundo Trump E aí percebeu que o Conselho Vaticano não seria uma coisa pacífica E por isso acabou dizendo que não seja um Conselho Pastoral Quer dizer, discutir as questões assim As questões periféricas Ou apenas, apenas de prática concreta da doutrina Era uma expressão que não se tinha Não será um Conselho Adomático Sem aquelas declarações solenes e condenações Mas e um Conselho Pastoral para estudar as diversas dificuldades Sobre os problemas que ele estava enfrentando Mas aí ele teria se assustado Eu sei agora Foi o que ele disse Um Conselho Pastoral Portanto, já desde o começo Deixou claro Que o Conselho não iria proclamar Verdades dogmáticas definitivas A não ser aquilo que já estava proclamando antes E foi o que aconteceu com toda aquela dificuldade Agora, uma coisa que me impressionou muito Foi o seguinte Que Nossa Senhora em Fátima disse Que se o mundo Queria rezar Pela convenção da Rússia Porque se o mundo não o fizesse Se a Rússia se convertesse Ela seria uma bênção para o mundo Se o mundo não rezasse Não sacrificasse E a Rússia não se convertesse Ela ia ser os regros por todo o mundo E haverá muitas perscrições da Igreja Está claro Não foi um anúncio antes Quer dizer Então Passava bem claro O que seria acontecer Só que Na verdade Ao contrário de tudo Foi combinado Em méritos Que não se Que não se falasse Do comunismo Que não se condenasse Do comunismo Para poder atrair Ao concílio Os bispos Os ortodoxos Russos Do mundo oriental Bem Como é que o Embora não seja Uma declaração pública Mas foi um ato público Não condenaram O Comunismo Embora depois E depois A A Tchau.